Esteja sempre conectado com o bem. Acesse nosso canal no YouTube, Web Rádio Fraternidade. Alô amigos da Rádio Fraternidade, a emissora que divulga o bem na internet. Eu sou Jorge Dyer e estamos com mais um programa Saúde e Espiritualidade. O que leva uma pessoa a dar cabo da própria vida? Buscar o auto-extermínio no ato mais extremo que é o suicídio. Nós vamos tentar compreender alguns aspectos do suicídio no dia de hoje. Não temos nenhuma pretensão de esgotar o assunto, que é extremamente complexo. Para termos uma ideia, a espiritualidade amiga, ela trouxe em o Livro dos Espíritos o maior número de ponderações de atenuantes e agravantes sobre o suicídio. Quando comparamos o suicídio com pena de morte ou outros agravos à vida, o suicídio, na visão dos amigos espirituais, merece uma consideração especial, não apenas pela gravidade, mas por uma série de fatores que podem estar envolvidos nessa atitude e nesse ato supremo. Nós anotamos, infelizmente, que o índice de suicídio tem crescido na população mundial. Países onde o suicídio tinha uma incidência muito pequena, como a Índia, por exemplo, assistem a um crescimento vertiginoso do índice desse crime contra a própria vida. O que é pior? O suicídio tem aumentado entre jovens, entre adolescentes e também é uma realidade entre crianças. Para analisarmos o porquê, nós temos que tentar entender qual o desejo inicial do suicídio. Quando analisamos uma pessoa que é portadora de depressão, que é uma doença em que, em alguns casos, e a principal doença relacionada ao suicídio, o suicídio atua como uma comorbidade, como consequência também da própria doença, o desejo do deprimido é passar uma tábula rasa, zerar toda a sua vida e começar de novo. A gente sabe que isso, infelizmente, não acontece. Quando analisamos o suicídio em pessoas portadoras de doenças mentais, como a esquizofrenia, muitas vezes o suicídio atua no ato de loucura, mas como uma tentativa também de aliviar o sofrimento, porque o paciente com transtorno mental, ele tem o seu sofrimento, mas também como um ato imponderado, não pensado. Existem casos de suicídio em que a pessoa é induzida ao crime por um desespero muito grande. E aí entram os pontos relativos de ponderação. Mas falando do suicídio, hoje, da pessoa que programa o final de sua vida, quer porque entrou em desespero devido a problemas econômicos ou amorosos, quer porque simplesmente perdeu a alegria de viver, mas não necessariamente está deprimida, quer porque se sentiu envergonhado por algum ato. A atitude, extremamente covarde, geralmente ela é amadurecida ao longo de alguns dias, de algumas semanas. Muitos consideram durante alguns meses e fazem um planejamento longo. O que nós vemos é que, na grande maioria desses casos, a pessoa se envolve com outros problemas. Geralmente existe alcoolismo ou uso de substâncias e ganham coragem para praticar o ato supremo quando estão alcoolizadas ou drogadas de alguma forma. O ato de tirar a vida não resolve o problema. Nós sabemos disso. E vemos também que as tentativas frustradas de suicídio nessas pessoas que os espíritos classificam como covardes, e não estamos falando de todos os suicidas, estamos falando daqueles que deliberaram tirar a própria vida, quer porque se envergonharam, quer porque têm medo de enfrentar determinadas situações e não estão necessariamente deprimidas, esse ato de covardia nas pessoas que tentaram e não conseguiram suicidar, existe um aumento da incidência de novas tentativas. Geralmente, aqueles que deliberaram cometer esse ato por esses motivos muito banais, quando não conseguem, quando sobrevivem à tentativa, o risco de uma nova tentativa é grande e vão tentar até conseguirem. O que podemos fazer quando estamos diante de pessoas que têm essa tendência ou têm essa ideia? Apenas oração? Apenas oração, como se oração não fosse nada. Não, oração é muito. A fé faz muito. A fé traz um benefício muito maior para o portador dela. A prece intercessória, ela tem uma ação terapêutica, mas ela ajuda muito mais aquele que faz a oração. No caso de pacientes ou de pessoas com tendência suicida, o principal ponto é a vigilância contínua. É o combate, o bom combate ao uso de drogas e ao alcoolismo. A tentativa constante de retirar essas pessoas do vício ou diminuir a carga de droga e álcool que ingerem diariamente. Uma tentativa para que assim possam refletir de um modo mais sereno, de um modo mais saudável. Um outro aspecto, muitas vezes, é a mudança do ambiente. é aquela pessoa que convive com um núcleo social muito pequeno e, se ela está envergonhada perante esse núcleo, é a tentativa de abrir novos horizontes, novos grupos, entrosamento em novas áreas, em uma nova sociedade. A ação diante da pessoa que tem tendência a suicida e não tem necessariamente uma doença, ela tem que ser constante. Muitas vezes, é necessário o uso de medicamentos. Medicamentos antidepressivos, medicamentos chamados de neurolépticos ou medicamentos usados no tratamento de doenças neurológicas. E o medicamento entraria aqui como um coadjuvante, como um auxiliar para que a pessoa largue o vício, não deixe de beber, deixe de usar drogas ou diminua. E o medicamento, então, auxilia nesse aspecto. Uma outra medida muito importante é a prática de ações saudáveis como atividade física, como a participação em um núcleo, principalmente o núcleo religioso. E agora, devemos falar de um outro papel terapêutico que o Espiritismo traz, que é o trabalho ativo da desobsessão. A desobsessão, ela deve ser feita visando não apenas o desencarnado, aqueles que coabitam na psicosfera, na atmosfera mental do companheiro ou companheira que tentou o suicídio. A desobsessão, ela tem que ser acompanhada da mudança de atitudes, pensamentos e valores daquele que está ainda encarnado. É uma ação difícil, mas, quando levada a cabo, porque com a saída da pressão do elemento espiritual constrangedor do obsessor, com a saída ou, pelo menos, o afastamento da atmosfera espiritual daquela que é antigamente a sua vítima, ocorre um alívio. E aí, o processo de evangelização, o interesse por coisas novas aumenta. nós vamos na próxima ocasião, no próximo encontro, falar de outros tipos de suicidas. Aqueles que são deprimidos ou que têm alguma doença que aumenta a ideia, a incidência da ideia suicida. Eu sou Jorge Dyer, foi uma alegria estar com vocês aqui na Rádio Fraternidade, em nosso programa Saúde e Espiritualidade. Saúde e Espiritualidade.